e como conseguir formar uma lavoura de pimentão d'ara na época do verão uma época quente que nem se encontra agora dá uma olhada pessoal o sol que tá a quentura que tá aqui lavoura de pimentão é uma planta que ela é inimiga do tempo muito quente mas tem como você tá conseguindo fazer uma formação muito boa a gente vai dar a dica para vocês a gente vai começar desde o começo para vocês são várias coisas muito importante aqui ó é onde que vai ser o novo plantio de pimentão primeira coisa pessoal que que acontece numa época quente dessa que que acontece começa com uma muda recém-chegada da estufa e você passar ela no solo com sol quente desse é murchadeira é canela preta e é virose são esses os problemas que mais causa nessa época do ano principalmente agora a partir de agora principalmente um sol que tá pegando fogo primeira coisa pessoal que vocês devem tá fazendo aí assim que a muda chega da estufa assim que essa muda chega chega que vocês vão passar essa muda no solo vocês devem pegar uma caixa um tambor de 100 litros de água colocar um envelope de evidência em 100 litros de água e vocês devem afundar a bandeja nessa água cobrindo somente a raiz depois que vocês fizerem isso vocês faz o transplante que é o plantio isso é a primeira dica importante porque essa muda é recém-chegada o solo bastante bactéria bastante nematóide algumas terras não que isso vai segurar a nematóide mas é uma das causas que você pode tá fazendo a segunda coisa é depois que você passa essa muda na terra vocês sabem que a murchadeira vai aparecer principalmente numa época dessa de calor até soltar os frutos uma lavoura de pimentão tá sujeito a tudo isso que que vocês devem tá fazendo vocês devem tirar o bico da bomba costal e numa bomba costal de 20 litros de água vocês devem colocar de 20 a 25 gramas do redo mil depois de 10 a 15 dias que vocês passou a muda na terra vocês joga rente com o solo bem no talinho do pé do pimentão pé por pé em torno de 5 a 10 ml desse produto redumiu junto com a água mistura bem de 5 a 10 ml por pé rente com o solo o porquê o solo que nem esse daqui tá quente ele tá pegando fogo aquela casquinha do talo da muda do pimentão ela é sensível ela é nova e esse sol essa quentura no solo vai começar a fermentar o pé desse pimentão ou seja dessa muda de pimentão aonde que essa casquinha do pé vem apodrecer e o pé vem a morrer o redo mil vai ajudar muito isso daí até vocês notarem o primeiro botão de flor vocês devem fazer o redo mil na bomba costal semanalmente uma vez por semana toda semana vocês devem estar fazendo isso daí uma outra questão muito importante é sobre a irrigação nunca fazer na parte da manhã o porquê se você fizer uma água ação na parte da manhã num solo um solo desse daqui com sol quente desse daqui que tá hoje uma hora dessa aquela umidade do solo aquela água que empossou um pouco ali vai fermentar essa umidade fermentando o que que vai acontecer a raiz vai esquentar devido a alta temperatura aonde que ela vai começar a apodrecer lá embaixo nas raízes devido é devido a época muito quente a época muito quente chuva e sol quente aguação e sol quente vai provocar a murchadeira por isso que vocês devem fazer a irrigação sempre na parte da tarde quanto mais tarde melhor durante a noite o solo é mais fresco é um solo é um solo que não tem tanta temperatura alta é um solo que vai vai estar mais fresco vai estar mais compatível e isso é muito importante essa aguação no final da tarde se você você fazer aguação na parte da manhã por mais que não imposse água o sol tá muito quente gente dá uma olhada nisso aí ó o sol sol tá muito quente tudo aquela umidade vai 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 fermentar vai esquentar por isso vem aparecer a murchadeira ela vem do meio do pé dentro da terra até na raiz por isso aguação na parte da tarde marca bem aí a marca bem aí pessoal no caderninho aí para vocês ficar de a par de tudo aguação na parte da tarde uma outra questão é que até aparecer a primeira flor vocês faz o redomil semanal semanalmente uma vez por semana ou até duas vezes por semana duas vezes por semana seria o mais ideal vocês colocar 10 ml desse redomil por pé isso é um grande preventivo até aparecer a flor quando a for aparecer a flor aí vocês mudam o sistema de fazer esse serviço aí vocês começam a trabalhar com cialex e o aliete se Alex junto com aliete é um produto próprio para prevenir a murchadeira a podridão que dá no talo do pimentão isso serve também para lavoura de tomate é esse preventivo que vocês devem fazer fazer nessa época tão quente do ano aguação a tarde fazer o uso do redomil e depois de 10 a 15 dias de plantio de 5 a 10 ml por pé depois que apareceu primeiro botãozinho de flor vocês entra com aliete e o cialex lembrando toda vez que chover é bom é necessário mesmo pimentão depois de grande vocês fazer o redomil em jato jogando no solo rente com o pé isso é uma questão a outra questão que aparece muito nessa época quente é sobre a virose a virose depois de 7 10 dias ela começa a vir com tudo já que você passa na terra já começa depois de uns 10 dias já começa a agrovinhar o ponteiro as folhas já começa a entortar o ponteiro desse essa planta então é por isso que você deve entrar com evidência já afundando a bandeja nessa água e vocês fazer de uma a duas vezes por semana principalmente agora com o sol com calor de uma a duas vezes por semana evidência ou a quitara esses dois produtos eles vão prevenir essa virose uma outra questão pessoal que eu quero deixar bem claro para vocês é com relação ao cobre não utilize o cobre na época de muito sol quente só se chover bastante começar a chover muito dias em seguida vocês podem fazer causa o contrário substitua o cobre pelo amistar top ou cabrio top porque com sol muito quente o cobre trava a planta sol muito quente muita seca o cobre trava essa planta então utilize ele se o tempo tiver muito chuvoso se não tiver o tempo muito chuvoso substitua o cobre pelo cabrio top ou ou também tem o amistar top também que é um outro produto bom então são cabrio top amistar top amistar top são esses produtos que vai ajudar a não travar a planta e uma outra questão não deixe de estar fazendo pessoal o uso do aminoácido eu particularmente eu prefiro o amino o aminoácido ele é um anti estressante ele ajuda o desenvolvimento da planta uma outra questão é o estimulante se você tiver com uma planta nova aí usa o estimulante também que ele estimula raiz a folha pé aonde que a planta desenvolve beleza pessoal a gente quis dar essa dica hoje para vocês aqui aqui a gente tá acabando de fazer a gradeação aqui ó lá em cima começou a chegar já os esterco porque aqui é uma terra branca aqui vai ser jogado um pouco desse esterco mas daquela metade para baixo o resto é tudo terra um pouco mais forte não há necessidade beleza pessoal então a gente vai ficando aqui mais uma vez lembrando todas as dúvidas vocês deixem nos comentários a gente tá acabando de gradear aqui como falei é a última gradeação aí esperar chover para subsolar isso daqui para fazer o plantio da lavoura de pimentão beleza pessoal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo o que são todos vocês